Alô amigo ou amiga de São Caetano do Sul, dia 15 de novembro, além da gente reeleger o Auríquio como prefeito, queria pedir o seu voto para o Beto Vidosky para vereador. Eu e o Beto nos elegemos juntos vice-prefeito, ele de São Caetano, eu de São Paulo, foi um excelente secretário de esportes, lazer e juventude e agora vai representar você na Câmara Municipal. Dia 15 de novembro, 45 Auríquio para prefeito e 45 mil Beto Vidosky para vereador.